Se não fosse pelo luz, esse olhar que me conduz Simplesmente era mais um caso por mim Mas foi Deus que te enganou no meu caminho de voos Para dar-se a minha vida outro sentido Traga-se a minha dor, assiste-me um homem melhor Para me dar-se a paz que eu nunca tinha tido Por isso Eu senti quem era e eu senti Um fideiro vagabundo à tua espera Eu senti quem era e eu senti Um fideiro sem sinais pela terra Eu era Se não fosse ter-te aqui, eu seria até ao fim Cabalei um momento de abrigo em abrigo Uma mão sem amar, uma alma sem lugar Por uma vida, uma opressão só vi podido Tu chegaste ao encontrado, nem pediste-te ficar Então fui o homem que não tinha sido por isso Eu senti quem era e eu senti Um fideiro vagabundo à tua espera Eu senti quem era e eu senti Um fideiro vagabundo à tua vida Eu senti quem era e eu senti Um fideiro vagabundo à tua espera Eu senti quem era e eu senti Um fideiro sem sinais de primavera E agora é que eu gostava de lhes ouvir cantar Mas para já quer ver toda a gente aí com essas mãozinhas em bem alto E agora são vocês Eu senti quem era e eu senti Eu senti quem era e eu senti Eu senti quem era e eu senti E o estado de essas mãozinhas ainda mais abri Eu senti quem era e eu senti Eu senti quem era e eu senti Um fideiro vagabundo à tua espera Eu senti quem era e eu senti Um fideiro sem sinais de primavera Eu senti quem era e eu senti Um fideiro vagabundo à tua espera Eu senti quem era e eu senti Um fideiro sem sinais de primavera Eu era Eu senti Um fideiro sem sinais de primavera